Uma licitação, olha só, para a compra de carros de luxo. Está gerando polêmica nos últimos dias, sabe onde? Na nossa Câmara de Vereadores, aqui da capital. Cada veículo custaria mais de 100 mil reais. E eu pergunto, para quê? Com toda essa pressão contra a medida, a Câmara teve que, ó, voltar na decisão. Vamos ver. O edital que divulga a compra dos três carros novos para a Câmara de Vereadores de Florianópolis foi publicado no Diário Oficial na semana passada. O valor ultrapassa os 300 mil reais. O assunto virou polêmica entre os parlamentares justamente pela quantia. O valor máximo por cada carro sairia a mais de 104 mil reais. Hoje, a Câmara tem nove veículos à disposição dos gabinetes e funcionários. A gerência de transportes diz que três carros com fabricação de 2006 serão substituídos. Estão com bastante quilometrais, 80 mil, 100 mil, cento e poucos mil. Então, o asta ali está com 125 mil quilômetros rodados. A Procuradoria da Câmara garante que o edital para a compra dos carros preenche todos os requisitos legais. O edital está coerente, está correto, a licitação está correta. Segue os parâmetros da lei de licitações e da lei de responsabilidade fiscal. Foi protocolado aqui na Câmara um pedido de revogação do edital para a aquisição dos três veículos. A justificativa apresentada é com relação à atual situação financeira do município e que esse seria um gasto sem necessidade. Se tiver que licitar, que licite carro popular. Os carros que são usados para atender o povo é o mesmo carro que deve ser usado para atender os vereadores.